Música Só para o que faz de volta, Max Bunny Fica tomo Música 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 O mínimo negro um dia quis mudar o mundo Música A arte me deu o direito de sonhar Música Com talento muita fé E garra para lutar Música Bem criança fez A sua luz brilhar Música Repalte o alvo em cada show Em cada canção em torcida um bom Mas vencendo ele sentiu Seu lindão e desamor Pois a glória tem um preço Sempre cobra o vencedor Como o momento criar Um lugar pra ser feliz E da tal felicidade Não sempre eu aprendi Mas, oh, em Neverland encontrou Mas a fantasia de Deus Mas na terra tudo nunca encontrou O que a vida negou Mas como o dia foi Com as estrelas Não lhe bastasse só vê-las Foi o infinito morado Como o sol foi brilhado O que a vida negou O que a vida negou No lindão O que a vida negou Solidão e desamor Pois a glória tem o preço Sempre igual pra o vencedor O momento de ar Um lugar que sempre quis E da tão felicidade Não se é meu, o homem quis Vai, tô Em Neverland, encontrou Mas a fantasia me deu Mas na terra o mundo que encontrou O que a vida levou Vai, tô Um dia com as estrelas Mas não lhe basta se sofrer Mas foi pro infinito O horário O chão foi criado Mas não lhe basta se sofrer Mas não lhe basta se sofrer Mas ainda não lhe basta se sofrer Não lhe basta se sofrer Obrigado.